Agora foi, fala pessoal, Xime X8 Mini, não, quarta não, terceira, empatei contigo, ele quer descer, quer descer, ele quer descer sozinho, cara ele tá meio capenga pro lado, não tá, meu torto, assim com o bracinho meu caído, drone estranho, né cara, só 12 satélites, não passa disso hoje, não, a imagem dele, o que tu acha, tá embaçado ou não, tá bom, né, também né, um quilo de silica, né cara, silica gel, um quilo, sempre tem que ter algum, sempre tem que ter alguém, né cara, pra fazer um trabalho, um trabalhinho bacana, e aí cara, será que essa atualização aí, o bichinho vai melhorar, Felipe? Está estável ele tá, pelo menos, está estável, né, o embaçamento da câmera tu também resolveu, né, tu colocou um quilo de silica dentro da bolsa dele, comprei cara, comprei um quilo de silica e coloquei, isso aí também tu já resolveu, resolvi, agora a FIMI parece que resolveu, ele pegar satélite aí, vamos ver, quantos satélites ele tá aí? Cara, ele tá com 15, já dobrou a meta dele, pô, ele só chegava a 11, 12, né, naquela fase, naquela fase ruim dele, disseram que quando ele, eu, pelo menos, eu percebi isso aí, quando ele tava com 14, ele já ficava bom, mas era um tipo, era a metade da bateria pra ele pegar 14, então, agora ele tá, a bateria já tá com 85%, a gente subiu três vezes, porque esquecia de gravar, não, isso aí é um erro do drone, né, não, isso aí é um erro, ele tá a quantos metros aí da gente? Cara, ele tá a 177 metros de distância, ainda não dá pra perder, não, quando chegava em 300 metros, ele já começava com a palhaçada, então, eu vou fazer isso aí, vou fazer isso aí, então, ele tinha, perfeito, câmera embaçando, não passava de 300 metros, não, congelava o aplicativo, sim, não pegava satélite, isso, e aí, e não vencia o vento, nível 5, nem a pau, porque a gente tava ali aquele dia, eu acho que desses, eu acho que desses problemas todos aí, ele, ele só resolveu o satélite, ainda falta 5 atualizações, então, cara, pior que, cada atualização da FIMI, cara, é um, eles ganham, eles fazem o drone ganhar uma coisa e perder 5, é um flash, é, é muito ruim, cara, cara, ele tá ruim ficar no sol aqui também, cara, pô, eu odeio o sol, cara, então, agora, ó, agora ele tá, ele tá a 400 metros daqui, cara, ontem eu vi, ó, aparentemente, não tá respondendo legal, né, ontem eu vi o vídeo da Paloma, cara, tentando puxar meu tapete, cara, pô, tu viu lá, cara, dizendo que ia tomar o, meu lugar, que ela pilota melhor, aí, cara, de pau, né, chegou agora, porque no último, no vídeo anterior, a gente tinha gravado aqui mesmo, nesse local, e, tu teve um princípio de, de AVC, um mal-estar aí, devido, 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 devido a, o FIMI, o ZINO, né, é fome? é, não, era o ZINO, cara, o cara compra esses drones, ele fica passando mal, aí, eu chamei ela pra fazer o vídeo comigo, né, cara, ela meteu o louco, falou que quer pegar o teu lugar, cara, puxando o tapete, literalmente, falou, cara, falou que tu é aleatório, não tem nem ética, né, cara, olha lá, Felipe, ele tá a 500, não vem pra me bater nela, por quê? porque ela é pequena? não, porque ela é judoca, é, eu tô achando que ele voltou, hein, cara, ele tá, agora, ele tá, ele tá, a 560 metros daqui, não travou, né, ali a, ali a, 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 a pista, né, aqui, agora o Jabert Joga, né, agora o Jabert Joga, o comandante Hamilton, mostra aí a Hamilton, ele tá dando uns, quer uns lagzinhos? cara, acho que é mais meu dedo aqui, cara, firme também, não, é, tipo assim, quando ele fica bom, ele fica firme, né, ele não, bom, 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 ele não vai ficar, tô com medo desse pessoal que comprou o 22 aí, cara, meu Deus, cara, a gente comprou, é, cara, receber na sacola, vão receber um 20, pô, e tu nem sabe, eu tenho uma pra te contar, cara, eu comprei, eu comprei no lançamento, né, na pré-venda, no dia 27 mesmo, e, na, segundo eles, me enviaram já tem uns 20 dias, só que não tinha atualização, aí quando foi ontem, atualizou pra cancelado, é porque tu fica queimando a marca, será, cara, que eles, fica queimando a marca, eles viram o vídeo, cara, queimando esse droninho aí, doidado, primeiro que o chinês não vai perder tempo vendo esse vídeo, segundo que ele não vai entender, esse tem o Alibaba Translate lá, será, cara, que os caras fazem isso? Eu acho que tu falou demais, cara, desse drone aí, falou mal demais dele, não, eu falei mal ou falei a verdade demais? É, então, é verdade, tem que ser que nem a Globo, cara, você tem que escolher um lado e, não, pô, aqui é, o lado é da verdade, cara, a Globo escolhe o lado do dinheiro, se eles te patrocinarem, tu para de falar, o que, se a FIM me patrocinar? Cara, eu não aceito, mandar um droninho pra tu, desse jeito, não, cara, se a FIM me mandar um drone, e falar que quer patrocinar aqui o canal, cara, cara, eu acho que esse patrocínio vai durar um drone, se ele cai, a primeira vez que ele ficar ruim, cara, eu vou metê-lo no pau, cara, eu não vou conseguir ficar passando pano pra essa, e ainda, a Paloma ainda comparou essa desgraça desse filme com o Zino, cara, esculhambando o Zino, o Zino, coitado, dois voos, o Zino, o Zino, arrumei outro defeito dele também, cara, aquele protetor de gimbal dele, cara, horrível, cara, eles fizeram um protetor de gimbal articulado, né, não cabia ali, eles cortaram a peça e fizeram articulado nele, cara, vai quebrar o gimbal aquele protetor, estranho, né, cara, ficou muito estranho, né, cara, horrível, vai ficar sem ele, porque eu vou quebrar o gimbal daquilo tentando colocar o protetor, e a Paloma, porra, detonou os drones, né, cara, e ficou surpresa quando eu falei que o Zino era melhor que o Fime, tu viu, acabou com o Fime, acabou com o Zino, falou do X8, tem um doido ali pescando de tarrafa ali, não tá nem abrindo a tarrafa dele, não vai pegar nada, será que não, a tarrafada duas no mesmo lugar? é só o barulho que ele fez ali, o peixe já correu faz tempo, não pegou nada, nem lixo ele pegou, é inexperiente, e aí esse droninho aí, como é que tá? cara, ele voltou a ser o que ele era antes, droninho ruim, droninho ruim, não antes, quando ele voava, esse drone ele tem fases de voar ruim, ó, 17 satélites, cara, quase um DJ aí, cara, ele voltou, ah não, não pode falar DJ aí, né, três letrinhas, a sopa de letrinha, cara, o pessoal, tem um pessoal aí que tá ficando bravo comigo, cara, e contigo, não sei, tem alguma coisa pra, não, porque não pode falar mal da, do drone da FIMI, tem uns fãs, aí não pode falar mal da FIMI, não pode falar mal da DJ aí, o drone é meu, cara, cara, a gente compra ele, cara, a gente paga o drone, aí o produto, deixa a desejar, cara, eu tenho que falar bem, eu deixei de comprar um Air 2S, pra comprar o Zino, só pra ver se ele era ruim mesmo, não, aí tu não precisava ter feito isso, cara, só ter perguntado pra mim, que eu te falava que ele era ruim mesmo, eu fiz isso, só pra ver se ele era ruim, porque eu falei, ainda brinquei contigo, falei, cara, esse Zino é o Air 2S de pobre, é o Air 2S de pobre, tu falou, não, tu vai se arrepender, eu falei, não, eu vou nada, cara, mas brincadeiras à parte, cara, ele, ele, ele tá voando bem, cara, o Zino, eu não sei até quando, mas ele tá voando bem, parece que ele é um FIMI, cara, pra mim, olha como ele tá travadinho ali, cara, tá vendo ele ali, tô, tá voando direitinho, cara, você não ouviu, cara, eu acho que deram um jeito nesse drone aí, cara, tu ajudou também, né, que tu pôs ele na silica, é, então, e eles, se eles descobrirem isso aí, cara, eles vão mandar pros drones de FIMI, tudo, o pacote de um quilo de silica, sabe, é mais barato, cara, eu comprei um quilo de silica no mercado, no, no Mercado Livre não, no Mercado Livre tá, tá 48 reais, e cobra frete, eu comprei no, na Shopee, paguei, paguei 38 reais e não paguei o frete, um quilo de silica, cara, são mil pacotinho desses, embaçado era eu andando no carro com aquilo ali, cara, precisa da polícia, para, até eu explicar aqui, que é silica gel pra drônica, e vou te falar, cara, se ficar bom, vou comprar mais uns 4 quilos, vou colocar um quilo em cada drônica, aqui tem um brejinho aqui, vai ficar carregando uma bolsa pesada da porra, para não embaçar a câmera, não abusa muito dele não, não bota ele muito perto da água não, não, não cara, aqui é firme, esse firme aqui, quando ele começa a ficar bom, eu pego confiança, não abusa muito não, e aí, vai dar uma pilotadinha dele hoje ou não? não, hoje não, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos atrás do barquinho ali, aqui, barquinho, barquinho, vocês estão escutando aí o barulho do motorzinho, do barquinho? para variar, cara, esse riozinho é aquele que a gente mostrou no vídeo anterior, riozinho bacana, água limpa, ela fica limpa quando ela vem do mar, que nem está agora, a maré é cheia e ela entra para dentro do canal, mas a minha dúvida é se a água do mar limpa do rio, ou se a água do rio suja do mar? Nesse caso aqui, a água do mar limpa o rio, tu acha, porque o rio é podre, não, não é não, é podre ser o rio, nada, é o rio do peixe, rio do peixe podre, nesse caso sim, o pior que é bonito, é bonito, então é isso aí, já tem 11 minutos de vídeo, a bateria está 50%, o droninho ruim, eu acho que voltou, hein Felipe, ele já não estava, voltou a ser ruim ou voltou? voltou a voar, porque ele estava em uma situação, que ele não estava nem voando mais, os últimos voos dele lá, tu teve que sair correndo, para conseguir, não, 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 mas pô, perdia toda hora entrar em VPU, pior que eu estou em uma treta do caramba com a FIM, mandando e-mail para lá, pediram o log de voo, pediram tudo, eu mandei tudo, eu tenho que reclamar mesmo, eles soltam um drone desse aí, não, eu vou reclamar, um monte de gente aí perdeu esses lixos aí, cara, aquele dia quase perdi, eu joguei ele para cima, eu já estava puto, eu ia jogar o controle no mar, e tu pegou o controle lá, eu falei, para perder o drone é embaçado, porque tem gente que comprou aí, fora de pré-venda, e o caramba aí tu, e mesmo R$ 1.600 é dinheiro doidado, não, é pô, para jogar no lixo, porque a FIM lança um produto que não tem condição de voar, eu não comprei o bagulho para perder, eles compraram um drone, eles botaram um drone para vender, ou um celular, eu não comprei drone para perder, está ligado, tirando foto no chão, né, a gente não compra drone para perder, pode ser mil reais, eu não quero perder, mil reais para mim é muito dinheiro, drone para voar, se colocou lá na especificação da caixa que ele voa, aí tem gente que pensa assim, pô, os caras tem, sei lá, quatro, cinco, seis, sete drones, não sei, tem dez, cara, a gente comprou todos, cara, né, eu não quero perder, tu quer perder algum dos teus, Felipe, eu não quero, eu quero perder se for mancada minha, aí eu não vou falar nada, se eu estiver voando, igual aquele dia que tu se distraiu, ia chapar no prédio lá, teve um dia que, entendeu, eu estou sem soro, aí eu comprei com o sensor, então, mas ali tu sabe porque tu perdeu, né, o sol, reflexo do sol na tela do celular, aí complica mesmo, cara, vouzinho, tranquilo, cara, tranquilo, voando baixo, voando a nove metros, não, não, foi até o outro, até o outro lado ali, cara, 17 satélites aqui, cara, acho que a atualização aí, quem está, quem está passando aí pelo mesmo problema aí, nosso aqui, cara, eu acho que a atualização vai resolver, o principal problema desse drone era isso, tu vê como que é as coisas, cara, um colega aí, né, tentando ajudar no, no canal aí, falou assim que, que chegou a mandar o dele para a FIMI, aí, estava com esses problemas de, de desconectar, de travar a tela, aí sabe o que a FIMI fez? Ele pagou 180 reais para enviar, estava conversando com ele, aí, ele teve que pagar, quando chegou lá, a FIMI, mexeu, aí, falou que era um problema na placa, cara, pô, mano, sacanagem, aí, cara, drone novo do cara, assim, pô, o meu, comprei no pré-venda tem 5 meses, aí, cara, trocaram a placa, cobraram 100 dólares do cara, 118 dólares, aí, eu falei para ele, cara, 118 dólares dá, quase 600, dá uns 600 reais, mais 200 que ele gastou para enviar, 800 reais, eu falei para ele, cara, o meu se for isso aí, cara, eu não mando, eu não, eu vou me abraçar, eu vou ficar falando mal da FIMI, até ele cair, mas eu não vou pagar para, pô, 800, entendeu, 800 reais para, pô, enviar já achei sacanagem, cara, tiveram a coragem de cobrar a placa, cara, eu comprei o Zinho na loja oficial da Hubsan, na Aliexpress, e fiz a reclamação, olha, eles também pediram um monte de coisa, mas eu falei, olha, não tem log de voo, o drone não voou, tirei da caixa ele aqui, ele está com a camarada toda desmigalhada, como que vai ter log de voo se, você tem que postar dois vídeos no YouTube aí, para poder estar até lá, eu coloquei os vídeos no canal lá, deixei os vídeos abertos lá, a bateria toda desmigalhada, eu falei, meu, se eu colocar outra bateria nele aqui, e o drone estiver com defeito, vocês vão trocar o drone, porque eu só consigo testar a bateria no momento, não consigo testar o drone, aí eu ainda fiz dois voos de louco nele, como é que manda log de voo, porque se eu deixo ele cair, com aquela bateria, e eu reclamo com eles, não, aí tu ia perder a razão, tu fez certinho, eles mandaram outra, aí eu coloquei ele para voar, com a bateria é garantia, vamos ver, então, e é mó saco né cara, porque tu compra um bagulho, aí tu espera 20 dias, um mês para chegar, aí quando chega, chega sem bateria, pô, tu ficou aí mais, sei lá, mais 20 dias sem poder voar com o bagulho, e eu achei que eu tinha comprado com duas baterias, mas não, eu tinha comprado com a bolsa, então, mas tu fez melhor, a bolsa, nada, a bolsa dele é bacana cara, se ele tivesse vindo com duas baterias, já estava voando, mas, não sei que condição viria as baterias também, é então, não sei se ele caiu de um prédio, ou se foi no transporte, ou se esse dono, caiu do avião, caiu do avião lá, sei lá, fizeram com ele, eu sei que veio com a bateria toda espiambada, cara, hoje só doido voando cara, é, o tempo está feio né Felipe, o tempo está fechado aqui, está aparecendo, tem um solzinho enganando aí, mas, está chovendo toda hora cara, aquelas nuvens carregadas, hoje é casamento de espanhol, chuva e sol, chuva e sol né, dá para vocês verem aí que, hoje está KP3 já agora, é então, vocês veem que está tudo, olha as nuvens carregadas, está difícil, está difícil mas, o drone é para voar né, então tem que botar para voar, não dá para ficar, com o peninho do guerreiro não né, tem que botar para voar, então é isso aí cara, mas assim, mas a Zino cara, a Hubsan né, deu uma atenção legal aí, para você cara, não deu, eu comprei outra bateria, de outro vendedor lá, e até agora não chegou, eu quis fazer birra, com a Hubsan, para não comprar mais nada deles, porque eles me mandaram, a bateria esmigalhada, comprei de outra, a da Hubsan chegou primeiro, então eu estou aí cara, eu estou nessa pendência aí cara, os caras cancelaram, o envio, a compra né, segundo eles, mas já tem mais de 20 dias, que, hoje é um cortador de, de piso aqui cara, brincadeira né, não, mas já estou voltando já, a bateria, a bateria está no fim já, vamos olhar para baixo, para ver como está aqui embaixo, é assim mesmo, tem que, tem que, os entendedores aí, falam que tem que descer assim, meu Deus, eu que fico rodando com o drone, segundo a Paloma, falou que fica tonto, esse drone aí cara, ele vai despencar, se ficar fazendo isso aí, todos os barulhos, que ele está fazendo, não abusava muito dele não, é né, vamos, mostrar aqui a lateral Felipe, abre o vídeo aí, mostrando para o pessoal, como é que está aqui, então é isso aí pessoal, a gente vai encerrar, com essas imagens, pedir para você, se inscrever no canal, deixar o like, a gente está fazendo vídeo, todo dia, e, em breve, a gente vai estar sorteando, um drone para vocês, um forte abraço, fui! O drone voltou, hein cara, voltou cara, voltou, vamos, 것 consume, do riqueza, do riqueza, do riqueza, do riqueza, do riqueza, e, pode ser, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.